Alagoas, primeiro parlamentar de Alagoas, deputado Arthur Lira, do PP. Senhor Presidente, tenho o prazer de abrir a votação do último Estado. Estado de Alagoas, antes do meu voto, queria parabenizar o belíssimo trabalho do relator, meu amigo pessoal, deputado Jovair Arantes, não acredito que o resultado de hoje, já consagrado por esta Casa, vá permitir que a Casa não tenha diálogo para encontrar um caminho para o desenvolvimento do Brasil. Em nome desse diálogo, em nome do desenvolvimento, no meu segundo mandato, chego aqui com a certeza de que o desenvolvimento e a mudança da vida das pessoas é o grande trabalho deste Congresso. E o Brasil está parado. E nós temos que encontrar essa saída. Em nome dessa saída, do progresso dos alagoanos, dos meus filhos, de quem convive em Alagoas, eu, encaminhando junto com o meu partido, que fechou questão a favor do impeachment, dou meu voto sim ao prosseguimento. Deputado Arzul Lira, PP do Estado de Alagoas, votou sim e acumulou 362 votos. Deputado Cícero Almeida, do PMDB. Senhor Presidente, senhores deputados, esse momento não estava na minha programação. Eu tenho certeza que a população alagoana que votou em mim durante os últimos 15 anos não foi para que eu participasse desse momento, mas eu tenho uma gratidão e uma dívida para com Deus e para com o povo alagoano. E para com a senhora que está nos assistindo agora, minha mãe, com 83 anos de idade. Adeus pela vida que me devolveu por inúmeras vezes. A população alagoana, por tudo que fez por mim durante os últimos 15 anos. E lealdade especialmente ao meu povo e à minha capital. É sim pelo impeachment. Cícero Almeida, do partido PMDB do Estado de Alagoas, votou sim e acumulou 363 votos. Deputado Divaldo Carimbão, do PHS. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nação brasileira. Seria muito fácil, depois de 20 votos a mais, querer aparecer, querer de repente fazer média com a sociedade, mas este não é meu perfil, Sr. Presidente. Prefiro perder em pé, mas com dignidade, de que vir aqui e fazer aquilo que muitos fizeram aqui, sem ter a coragem de enfrentar a sua posição. Aqui tem homens de bem. Tenho 20 anos nesta casa. Companheiros, companheiras, deputados e deputadas. O Supremo Tribunal Federal julgou uma causa ontem, ontem, 5 a 5. Ali estão os maiores juristas do Brasil julgando a Constituição e dividiu a justiça de 5 a 5. Quando mais o Parlamento, que é uma casa política, tem toda a liberdade de vigir. Por quanto, presidente? Fiz o meu registro na casa, por três vezes, e continuo com a minha posição. Eu não vou lavar minhas mãos como o Poço Pilatos. Eu voto não, Sr. Presidente. Deputado Divaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, votou não, totalizando 135 votos contrários. Deputado J.H.C. do PSB. Quis o povo do meu honrado Estado de Alagoas, que estivesse aqui no dia de hoje, para fazer história. Sabia da minha responsabilidade por ter sido o deputado federal mais votado daquele Estado. Sabia da minha responsabilidade também por ser o deputado mais jovem. E hoje, com essa responsabilidade na minha mão, dos jovens que querem uma política séria, transparente, ética e do povo brasileiro, é que venho aqui me manifestar. Ao contrário do que dizem argumentos falaciosos, como dizia Schumpeter, da democracia participativa, hoje o governo, tudo o que pregou, faz diferente. Como vota, deputado? Senhor presidente, se nós formos analisar, por essa interpretação de regimes, em Cuba tem eleição, na Coreia do Norte tem eleição, no Iraque teve eleição. Portanto, senhor presidente, não podemos virar as costas para a opinião pública e fingir que o que o povo fala e que as ruas falam não importa nesse momento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado JHC vota sim pelo impeachment. Viva Alagoas! Viva Massaió! JHC do PSB de Alagoas votou sim e acumulou 364 votos. Deputado Marcos Peltrão, do PMDB. Deputado Marcos Peltrão. Diante da impossibilidade de novas eleições, em favor dos 10 milhões de desempregados no nosso país, em favor de melhorar a economia do nosso país, em favor da minha querida cidade de Coruripe, em homenagem aos jovens do nosso país, a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração que clama por esperança e por dias melhores, e acima de tudo, pelo bem da nação, e acima de tudo, pelo bem do meu Estado de Alagoas, eu voto sim ao impeachment da presidenta. Max Peltrão, partido PMDB do Estado de Alagoas, votou sim e acumulou 365 votos. Deputado Maurício Quintela Lessa, do PR. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus queridos amigos do Estado de Alagoas, do litoral ao sertão do meu Estado, quero dizer que quando esse processo começou, eu não tinha opinião formada. Eu fui para a comissão especial, lá, sentei ao lado do João Bahia Arantes, do Rogério Rosso, Carlos Sampaio, de todos aqueles companheiros. Ouvi com toda atenção os denunciantes, dissequei a defesa e fiz meu convencimento. E quero aqui dizer, companheiros, que a Presidente da República não cometeu um crime de responsabilidade. Ela cometeu um rol de crimes de responsabilidade. Ela tentou contra o orçamento do país. Ela tentou contra a competência do Congresso Nacional. Ela tentou contra a própria democracia. Mesmo o meu partido tendo uma orientação diferente. Eu não podia liderar a minha bancada, a maioria da minha bancada, pelo menos, para o precipício. Renunciei à liderança da minha bancada para chegar a esse momento aqui em paz com o meu travesseiro, que é o melhor amigo da minha consciência. Voto sim pelo impeachment. Voto sim pelo afastamento da Presidente. Maurício Quintela, TR do Estado de Alagoas, votou sim, acumulou 366 votos. Deputado Paulo do PD. Companheiros e companheiras parlamentares, povo brasileiro, eu queria discutir um dos princípios fundamentais da Constituição de 88, que o poder emana do povo. E a referência era o velho Ulisses Guimarães, um verdadeiro brasileiro, que recepcionou na sua carta magna a soberania nacional, a defesa pelo Brasil. Agora vejam a vergonha. a casa está sendo presidida pelo saque-planta o deputado Eduardo Cunha, que não tem amor ao Brasil, até porque suas contas não são no Brasil. É na Suíça e no Panamá. é por isso que independente desse resultado, honrando o povo brasileiro no sangue e na luta do zumbi, agradecendo os movimentos sociais, a luta continua, não ao golpe, não ao golpe. Deputado Paulão do PT de Alagoas, votou não, totalizando 136 votos contrários ao impedimento. Deputado Pedro Vilela, do PSDB. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em respeito ao povo de Alagoas, em defesa da Constituição Federal, em nome da memória de meu avô, minha maior referência ao saudoso menestrel das Alagoas, Teutônio Vilela. Para renovar a esperança do povo brasileiro, eu voto sim. Pedro Vilela, PSDB do estado de Alagoas, votou sim e acumulou 367 votos. Último parlamentar para oferir seu voto, deputado Ronaldo Lessa, do PDT. Senhor Presidente, senhores deputados, a gente chega a uma época da vida que acha que não vai passar por nada mais difícil do que passou. Melhorou, porque a decisão já está tomada. É menos ruim. Ou talvez fosse melhor, se eu tivesse que decidir. Mas falo por dois motivos, rapidamente. Rápido. primeiro, pelo clamor da sociedade que é pela mudança. E por isso eu tentei ver se o PDT abria a questão. Mas o PDT já tinha fechado sobre a alegação irrefutável que eu não podia discutir. De que não havia crime de responsabilidade para se tirar a presidente da República. Isso é inquestionável, principalmente para quem já foi chefe do executivo. Portanto, eu voto não. E voto não também em nome dos nordestinos do povo do Brasil. Deputado Ronaldo Lensa do PDT de Alagoas votou não totalizando 137 votos contrários ao impedimento da presidente. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados votaram não 137 senhoras e senhores deputados abstenções 7 ausentes 2 total 511 está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade oferecida e da contratação ilegal de operações de crédito lei 10 79 de 1950 artigo 11 item 3 a decisão será comunicada ao senhor presidente do senado federal para fins do disposto no artigo 52 inciso 1 da constituição federal os deputados os deputados agora cantam o hino nacional brasileiro os deputados que ficaram satisfeitos com o resultado a maioria então 367 deputados votando favoravelmente a abertura a instauração do processo autorizando o senado a abrir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff então 367 votos sim 137 não 7 abstenções e 2 parlamentares ausentes agora o processo vai ao senado federal o senado tem uma comissão especial para analisar a denúncia não há prazo definido em lei para que essa instalação dessa comissão seja feita a gente acompanha o finalzinho da sessão ao fim ao horário que estiver disponível iremos remeter provavelmente se tiver condições até de maneira pessoal que todos estão convidados se não pelo expediente se não tiver o processo ao senado federal conforme eu li a comunicação da decisão em função do elevado horário em função da semana em função do esforço que foi feito nesse fim de semana amanhã haverá somente sessão não deliberativa de debate às 14 horas o que ocorrerá também na terça e na quarta-feira nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão não deliberativa de debate para segunda-feira 18 de abril às 14 horas agradecemos a todos apesar de todos os embates todas as discussões agradecemos a Deus a possibilidade de termos uma sessão e terminar do jeito que terminou sem qualquer a possibilidade de termos